Lição 38, Minha Valsinha. Nessa lição nós temos essa barra de compasso, essa barra de repetição. Essa barra, pelo nome, o nome já sugere que nós vamos repetir tudo de novo, ok? Essa barra também é conhecida como ritornello, ok? Essa barra que não tem o ponto é a barra final e essa barra que separa os compassos é chamada de barra simples. Certo? Faltando aqui, apenas a barra dupla. Então, temos quatro tipos de barras. Barra simples, barra final, barra de repetição ou ritornello e a barra dupla, que são duas barrinhas finas que tem no nosso inário, que separa a estrofe do couro, ok? Dê uma observada nessas barras. Bom, vamos lá, vamos trabalhar essa valsinha. Essa valsinha, o que a gente tem de novidade? Nós temos notas sobrepostas, então nós vamos tocar ao mesmo tempo, ok? Eu sugiro colocar o dedo 1 no Mi e o dedo 3 no Sol. Atenção aqui que mudou um pouquinho, é Fá e Sol. Outra coisa que a gente tem que observar são essas casas de retornelo, essas casas de repetição. O que que acontece? Tocamos a primeira vez até aqui, marra de repetição, voltamos para o início. Na segunda vez, nós vamos pular essa casa 1, nós vamos direto para a casa 2 na segunda vez. Então, venho aqui, toco aqui, aqui, cheguei aqui, volto para o início e pulo. E termino minha música. Vamos lá? Vamos lá? Hoje eu estou gravando aqui no piano, porque meu órgão parou a parte superior, então eu vou gravar aqui no piano para vocês, tá? Lembrando que no piano aqui estamos mãos juntas, no órgão temos esse do central, né? Então, nós só vamos subir, ok? Vai ficar na mesma direção, ok? Vamos lá? Não reparei a minha mão, estou com tendinite. Bora lá? Eu conto até 3 e iniciamos juntos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Repita várias vezes e utilize o metrônomo. Um, dois, três. Vamos lá.